Olá a toda a gente, sejam bem-vindos a um novo episódio de uma nova série, Prey, um pequeno jogo que eu já tenho andado a querer jogar há muitos anos, desde que saiu, e vou admitir, sim, vi a história, mas nunca joguei e, bem, sempre tive interesse, claro. Espero que não se importem, mais uma série que vai substituir, neste caso, a série de Hot Wheels, porque, infelizmente, não tenho capacidade para prosseguir com essa série específica, e, respondendo a uma pergunta que poderá estar a surgir na vossa mente, não estou a usar a câmera porque, infelizmente, o microfone não está em condições para gravar um vídeo, infelizmente, o microfone, que eu sempre usei, tem algum problema, que não consigo arranjar, e que só pode ser usado em implicações como o Discord, por isso, espero que não se importem com isso, e vamos lá começar. Um novo jogo, agora mesmo, ah, pera, queria dizer, agora mesmo, ok, muita coisa, dificuldade normal, pode ser, tipo normal, por isso, sim, agora sim, agora mesmo, ok, podemos ser a Morgan You, ou o Morgan You, Ah, damn, boa pergunta, realmente, eu vi, por acaso, vi o Markiplier, a jogar isto há muitos anos atrás, ele escolheu o Morgan You, podia ser diferente e escolher a Morgan, não o Morgan, Ah, enfim, ah, boa pergunta, porque realmente já ouvi as falas dele, mas eles devem ter a mesma fala, para dizer a verdade, devem ter tipo as mesmas falas. Ah, vamos com o Morgan You, é. A ver se me lembrou de alguma coisa, provavelmente não. Ah, e é assim, eu não vou andar aqui a traduzir tudo, palavra a palavra, infelizmente não há legendas em português, mas, não vou andar aqui a traduzir tudo, palavra a palavra, mas vou explicando algumas coisas que foram necessárias, serem explicadas. Espero, espero que compreendam, e que não se importem com isso. Vamos lá começar, agora. Bom dia, Morgan. Hoje é dia, dia 15 de março, 2032. Aqui tu és, Zancho. Hum-hum, já pega no teu darmo, por favor, por favor. Hey, Morgan, wake up, you're burning daylight. Send a helicópter to pick you up, it's just a few tests. Don't forget the way you suit. See you soon. Oh, listen, well, pretty great you decided to come on board. We're gonna shake things up, Morgan. Like old times. Ok, porta está trancada. Ah, damn, mas, olhem só para isto. Olhem só para isto. O vidro está su... Uau, eu adoro esse detalhe, do vidro estar sujo. Para além de, já, é necessário limpar esses vidros, porque são doidos. Estamos em um apartamento futurístico e que... Ok, vou ignorar o teto, mas, já, parece ser caro. Parece ser um sítio caro, apesar de ser um T0, acho eu. E aí, o que é aquilo? Oh, ok, ok, um armário. Ah, não é isso que eu chamo embutido, mas, já, está bom. Quer dizer, parece outra coisa, mas... Ok, F para deixar cair e mouse 1 para atirar, deve ser o tipo de esquerdo. Ok, e é isto, agarra-se as coisas com o F. Ok, somos um bocadinho fraquinhos. Uau, ok, essas roupas estão mesmo extremamente bem passadas a ferro, gosto do futuro. Ah, agora já somos fortes. Ah, ok, a roupa é pesada, ok, já estou a perceber. Temos aqui o fato. Ok. Para vestir este fato. Nice, nice. Parece ser boas húbas, apesar de terem de ser... Parecerem bastante usadas. Vai para o helicóptero, que está no telhado. Ok, vou levar estes fios e esta coisa. E... Ok, já. Continuo sem perceber bem o que é que nós... Uuuuuh! F Paradox, uuuuuh. Vou jogar Rock Station Sun... Ah, ok. Examinar Z. Ah, ok, adoro isso. Posso selecionar... Uuuuuh! Ok, isso é fixo. Hum... Agora isto é para mim... Ok, enviado para o Alex. Alex é o nosso irmão, ó. Sendo assim, ok. Uh, oito da manhã e dois. Bora! Peraí, será que o tempo passa quanto mais tempo eu tido aqui? Seria interessante. Thomas Tucker. Olá, Morgan. Estou tão feliz por... Blá, 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 blá. Nã, nã, nã. Dia 15 de Março de 2032. Que, já, já falta menos de 10 anos por isso. Mas, primeiro, nós temos... Uh, órbita. Ah, isto é no espaço, ok. Que serem, tem... Ok, realmente parece ser uma ideia mais realista. Mais ou menos, sete dos prédios, pelo que vejo ali ao fundo. Uh, entrega. Ei, I spent a pequena... Mas sente. Eu enviei um pacote com tudo o que vais precisar para o teu primeiro dia. Uniforme... Aquela coisa, um... NeuroMod. Instala o NeuroMod logo. Ah, mais rápido possível, não sei. Ok. Ok, está bem. Preparado, blá, ok. Eu não vou ler isso tudo. Tchau, tchau. Texto, espera, ok. Eu posso ser simpático, vá. Vou ser simpático com vocês. Numa coisa. Ok, estou a clicar na tecla Z. Pois, eu estava a clicar na tecla direita do rato e isso faz aquele barulho. Pronto, ok. Vou pôr assim. Se vocês quiserem ler isto tudo, tipo... Podem parar agora o vídeo. Ok. Vamos lá. É só para se quiserem ler. Eu sou simpático, vá. Eu, às vezes, também gosto de ler coisas nos jogos. Não neste momento. Ok, não precisamos dessa mala. Sapatos também não. Sim. O que é que dizia aqui? Ok, posso pique coisas. Uh! Gui! Yes! Uh! Ok, bebeste garrafa inteira? Tu és um idiota. Uh, método. Ah, meu Deus. Por que é que o texto está, tipo, 3D? Ok, isso é estranho. Ok. Espero que tenham posto em pausa, porque se não fizeram, peço imensa desculpa. Mas tudo que for muitas palavras, eu não vou ler tudo, ok? Peço desculpa. Não é que isto seja muito, mas... Vocês percebem o que eu quero dizer? Uh, isto, rapaz, não. Ok. Bem, continuem. Eu não vou ler metade das coisas. Ok, nós faltamos muito alto. Oh, não. Não, isto... Não sei. Ok. Não vejo nenhuma diferença. Não sei o que é que eu estou a ouvir, mas estou a ouvir coisas. Bum, ok. Ups. Ok. É melhor eu parar e investigar. Uh, uma casa de banho. Uh, escolar. Espelhos nos videojogos, não é? Simplesmente. Uh, adoro isso. Posso desligar a água? Eu não quero gastar mais água. Ah, ok. Eu desligo-se automaticamente. Ok. Isso é fixe, isso é fixe. Ok. Deixa eu ver como é que é as cenitas do futuro. Hum, é. Parece normal. Parece uma cena normal. Posso ir tomar o link? Claro que posso. Ah, ok. Ok, mas temos que ir para o ecópolis agora, a sério. Agora, posso correr? Posso. Ok, só não posso agachar. Ah, claro. Desliga a luz. Oh, pois. Desliga a luz. Espera. Conservei a energia importante, tanto no presente como no futuro. E fecha o armário, por favor. Ah, deixar tudo como estava. Ah, olha, viste? Está disfarçado. Uh, não sei o que eu... Ok, rodei o lado do rato para a frente. Ah, ok. Não percebo o que é que estou a fazer. Ok. Ah, tranca a porta. Tch, tch, tch. Ok, está feito. Acho que é assim que se tranca. Ah, bom dia. Ah, o que é que se passa aqui? Não consigo me colher, mas... Eu ouvi que há um pedaço na rua. Deve ser para você. Hum. Ok. Ah, o que é que eu seguro? Eu consigo ver o problema, só não sei como resolver. Não? Ok. Boa sorte. Tipo, por favor. Usa espaço para saltar, chifre para correr e C. Ah, ok. Ah, ok. Ok, C é um bocadinho estranho. Damn! Ano só para mim. Isto no Forte não. O jeito é o jeito. Oh, sal, 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 sal. Damn! Tá a dizer que eu tenho 45 anos ou que estamos no piso 45? Ah, ok. Piso 45 está ali. Ah, ok. F. O E e o Q para tipo olhar assim. Ok, vou parar. 52. Ok, 52 é o telhado. Ou seja, é só o telhado. Ah, ok. Ah, música, música. Preciso me ter visto qualquer coisa para lá. Eu posso entrar? Caramba! O que é que é isso? Por que não tinha visto alguma coisa a pescar? O que é que isso significa 78 degrees? Eu não sei. Eu trabalho com Celsius, não trabalho com o Imperial. Imperial, não. O Torreal. Isso é Milhas para Fahrenheit. Ok, 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 ok. Uh! Não me lembrava disto. Isso é uma boa vista na beira lá. Caramba! Caramba! Isso é um ouro? Caramba! Preio! Oh! Gosto disso. Ok, posso sair do avião e só mandar-me um bocado de arrepios. Eu não gosto de altitudes. Ok, aqueles pássaros são ligeiramente esquecidos, mas vou deixar isso passar. Aqui estamos, Sr. Yu. Cuidado com o vidro. Cuidado com o vidro. Como assim? Qual vidro? Como é que... Espera aí. Como é que tu entras neste avião? Se as portas só... Ok, esquece. Cuidado com o vidro. Qual vidro? Hum... Não sei. Olá, Lucky. Eu sou o 495 operador de ciência. Eu sou o 495 operador de ciência. Ah hum. Ok. Bom para ti. Bom para ti. Bom para ti. Hum... Bem-vindo, Morgan Yu. Você tem uma... 9h. Acabotamento na faculdade de testamento. Por favor confirma. Confirma. Ah, depois F. Aqui estamos no 100. E... Espera aí. Porquê que eu fui de helicóptero? Até aqui. Não podia ter ido lá para baixo. De novo. Finalmente. Oh! Desculpa. Engano-me sempre. É a tecla... direita. Então, mano. Tudo bem. Estás... Hum... Feliz. Por me ver. Pelo que vejo. Tudo bem. Tá. Estás com um bom aspecto. Muito bom aspecto. Sem dúvida. Hey! Oh! 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 Tens com boa mano. Teremos que estaremos na órbita na próxima semana. Eu te prometo. Mr. Yu. Estão prontos para o teu irmão e o Rumay. Claro! Escute. Seja só. Seja só. Eu te vejo depois. Bom dia Morgan, eu sou Dr. Bellamy, parece que temos alguns testes a passar hoje. Bom dia, provavelmente não é o tipo de coisa que você está acostumado, mas confia em mim, você vai fazer fantástico. Tudo bem? Boa, vamos começar. Para esse primeiro testo, eu gostaria de retirar as caixas do círculo rosa, assim rápido que você pode. Só que você pode. Maravilha. Pressa o círculo rosa quando você está pronto. Ok. Ok, está feito. Ok, isso significa o quê? Cinco segundos que eu demorei, é isso. Ok. Ok, Morgan, escute-se. Eu gostaria de fazer o seu melhor para esconder nesta sala. Precisa o seu tempo, relaxa, pense-se. Não, estou brincando, você só tem nove segundos. Pressa o círculo rosa quando você está pronto para começar. Estou escondido, ninguém me vê. Morgan, nós podemos ver-te lá. Hum... Algum registro sinaptista? Em tudo? Não? Ah, está tudo bem. Desculpa, vamos manter as coisas a mover, Morgan. Vamos para a sala C. Você está fazendo maravilhoso. Hum... Ok, pois. Tipo, onde é que eu me esconder? No teto? Não estou... não sei. Ok. 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 Aqui vamos. Para este teste, por favor, pressa o botão azul ao longo da sala, como rápido que você puder, no mais natural e intuitivo possível. Sem pensar. Só para isso. Pressa o botão azul quando você está pronto. Ok, muito fácil. Por favor, por favor, explica-me o que está acontecendo. Simmonds? Eu instalou exatamente o que Tina botou. Estou emprimado? Estou emprimado? Estou emprimado. Se desculpa, Morgan. Estamos... Com o equipamento. Não é a sua culpa. Você está fazendo maravilhoso, na verdade. Uma última sala. Vamos entrar em D. Ok, não. Aqui está. Ok, não. Ah, ok. Tem que bater. Tem que bater. Tem que bater. Estou emprimado. Ok, não. Não. Agora, estou emprimado. Ok. Se alguém pud puder me beber uma cerveza? Eu gostaria de agradecer. Obrigada. Ok, Morgan. Ten um sede para mim, por favor. Ah, quero mim quem se... Ok. Desculpa. Que má educação da minha parte, não é? Agora é só experimentar algo novo. Familiar. Ah, bom. Parece que você tem o cheiro. Continua. É, prefiro algo familiar. Foste... Ok. Sentenciado a... Pelas duas ações. Pena de qualquer coisa que eu não posso dizer, talvez. Como é que te sentes com isso? Com medo, yeah. Um treino... Ah, um treino... Um treino... Ah, um treino. Estúpido. Um comboio vai... Ok. Assim tentar-se por cima de cinco pessoas, vamos dizer assim. Tu podes mudar a pista, mas há uma pessoa... Ah, ou seja... Desaparecer em cinco ou desaparecer uma. Yeah. Vai ter que ser só uma. Good. Next. Ok. 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 A mesma coisa... Hum... 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 Ah... Ou... Ok. Mas posso... Desta vez, em vez de... De deixar cinco pessoas... Serem... Esmagadas, posso... Empurrar um homem muito curto. Damn. Isso é uma descrição um bocado. Ok. Ah... Que pode... Que vai parar o comboio sem dúvida. Ah... Yeah. Desculpa lá, senhor. Mas vai ter que ser... Não posso sacrificar... Cinco vidas por uma. Tem de ser sempre o contrário. Infelizmente. É a realidade. É triste realidade. Prometo que... Yeah. Entre um e cinco, mais vale um. Infelizmente. Ninguém leva mal. Ok. Mesmo exemplo. Tu podes parar o comboio por saltar, mas morrerias... Espera, mas não está a indicar que há um homem muito curto. Como é que se diz assim? Tu poderiges parar o comboio saltando para cima. Mas tu irias morrer... Mas... Ah... Pois lá está. É uma boa questão moral, mas... O correto é esta. Ah... Que... 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 Oh! Oh... 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 E bem... Este foi o fim do jogo, pessoal. Morremos aqui e olha... É assim... Pequena experiência! Bem... Ponham lá outro... Simons, o que está acontecendo? Nós temos um problema. O que é Morgan? Ele está vivo, sedado. Clean it up. I'm on our way. Got it. I'm on our way.